Estelantes fecha com chave de ouro o ano de 2021. Líder no mercado brasileiro com 32% de participação e líder também na Argentina e na América do Sul. Sucesso total! As notícias não poderiam ser melhores para o Grupo Estelantes. Ainda nem completou um ano de operações e já é a maior empresa do setor automotivo na América do Sul, com a Fiat a marca mais vendida na região. A empresa liderou o mercado sul-americano em 2021 com 811.600 unidades, o equivalente a 22,9% de participação de mercado. Desse total, mais de 493 mil veículos são da Fiat, que conquistou de forma inédita a liderança de vendas na América do Sul, com 13,9% das vendas totais. A Estelantes e suas marcas confirmaram a tendência do ano e apresentaram fortes resultados de vendas no mês de dezembro. A empresa emplacou 55,3 mil unidades no mês, o equivalente a 28,4% de participação de mercado. A marca Fiat, como ao longo de todo o ano, foi a mais vendida no mês, com 35,5 mil unidades emplacadas e 18,2% de participação. No ranking geral, a marca Jeep ficou na sétima posição, com 13,2 mil emplacamentos e 6,8% do mercado. Peugeot e Citroën registraram 3,5 mil e 3,1 mil unidades vendidas, respectivamente, respondendo por 1,8% e 1,6% do mercado em dezembro. Considerando o último resultado mensal do ano, a Estelantes totalizou 635.500 unidades vendidas no acumulado de 2021, respondendo por 32% do mercado brasileiro. De cada 3 veículos vendidos no Brasil, ao longo do ano, um é produzido pela Estelantes. Fiat é a marca líder do mercado, com 431 mil veículos vendidos, o equivalente a 21,7% de participação de mercado. A marca está a 125 mil unidades à frente do segundo colocado, e em sexto lugar no ranking nacional de vendas no acumulado do ano, a marca Jeep somou mais de 148.700 unidades vendidas e 7,5% de participação. A Peugeot mais do que dobrou suas vendas em relação ao ano anterior, com 29,4 mil unidades e 1,5% de participação de mercado. Citroën fechou o ano com 23,3 mil unidades vendidas e 1,2% de market share. E a Ram teve seu recorde de vendas no mercado brasileiro, com 2.759 unidades emplacadas e um crescimento de 87% em relação ao ano anterior. O veículo mais vendido no Brasil no ano de 2021 foi a picape Fiat Strada, com 109,1 mil unidades emplacadas e 5,5% das vendas totais de todas as marcas no mercado brasileiro. Em terceiro e quarto lugares no ranking de vendas, aparecem Fiat Argo, com 84,6 mil unidades e 4,3% de market share, e Jeep Renegade, com 73,9 mil unidades e 3,7% de market share. Na sexta e sétima posições estão Jeep Compass, 70,9 mil unidades e 3,6% de market share, e Fiat Toro, 70,9 mil unidades e 3,6% de market share. Na nona posição do ranking geral de vendas está o Fiat Mobi, com 65,8 mil unidades e 3,3% de market share. Deste modo, a Stellantis encerra o ano com 6 modelos entre os 10 mais vendidos do Brasil. A Stellantis liderou o mercado argentino de automóveis e comerciais leves, com 103,3 mil veículos comercializados durante o ano, o equivalente a 29,1% de market share. O automóvel mais vendido no país foi o Fiat Cronos, com mais de 37,5 mil unidades emplacadas, o equivalente a 10,6% das vendas totais. O resultado confirma a preferência pelo Fiat Cronos, que vem liderando o mercado há 14 meses consecutivos. Entre os mais vendidos, também se destaca no ranking geral o Peugeot 208, com 15,812 unidades. Outro destaque é o Jeep Renegade, que liderou o mercado de SUVs na Argentina, com mais de 7 mil unidades comercializadas no ano de 2021. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri